Caldeirão do Bruxo, com Messias Bruxo! Caldeirão do Bruxo, oferecimento, Canopus Veículos, onde você encontra a marca BMW, Mimi Cooper, Toyota, GWM e Caoa Cherry. Luke Betty, aposte em quem é de casa. Quintal 280, o DNA forte de um churrasco de qualidade. Contágio Outlet, Clínica Santé. Não é mais burger, é um Lelis Burger e Grill, agora com entrega grátis. Cuiabá Café, o café da manhã mais gostoso de Cuiabá. Doar Caldeirão do Bruxo e hoje o quadro é circulando, circulando na moda. Olha só, Talk Show Cuiabá Fashion Business por Adilson Moraes. Vem comigo assistir o programa de hoje, que está muito interessante. Tchau! 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 Eu sou uma apreciadora, lógico, toda mulher, eu acho que gosta de se vestir bem. Eu sempre digo que sempre o menos é mais, eu acho que sempre impere a elegância de um todo, de um cabelo bem arrumado, uma roupa legal, um sapato legal, mas não sou, sempre tive esse lema comigo, o menos é mais. E o Adilson mais uma vez realiza esse evento, um evento que tem apoio de todos, e lógico, a primeira dama também não poderia estar fora, né? Adilson que é um parceiro, um companheiro e um amigo, né? Com certeza, Adilson é uma pessoa muito íntegra, uma pessoa muito dedicada, uma pessoa que realmente está trazendo esse grande evento aqui, né? O Business Trends 2023, onde está trazendo a Renata Kirtem, né? Para fazer um talk show, eu acho que contribui muito isso com a cidade, né? Que ela seja muito bem-vinda, graças a Deus não pegou aquele calorão que nós passamos esses dias, é um clima mais agradável, né? E como eu sempre digo, ele é uma pessoa à frente da sociedade, uma frente de trazer esses eventos para Cuiabá, que é muito importante. Eu sempre fui, Messias, sempre independente de estar agora a primeira dama, mesmo como empresária, como cidadã, né? Que eu acho que esses eventos movimentam a economia, né? Gera emprego, gera renda, né? O comércio vende, vende roupa, vende calçado, né? Os salões, as mulheres querem vir bem arrumadas, né? E sem contar que é uma oportunidade de se encontrar, de se rever, nesses dias tão corridos que todos nós temos, né? Então, Adilson, meus parabéns, né? Que realmente você, que hoje, tenho certeza, será um grande sucesso esse evento e que venham mais. Isso é verdade. Saindo um pouquinho do assunto da moda, né? Da Dio de Adilson Moraes, vamos falar do restaurante popular que está reaberto e com comida de restaurante chique. Não é isso mesmo, minha dama? Com certeza. Nós reabrimos o restaurante popular, né? Tudo amante remodelado, né? Com autonomia para poder oferecer 1.700 refeições dia, onde as pessoas podem se alimentar por R$ 2,00, né? Sendo que essa alimentação é extremamente balanceada, é feita por nutricionistas, né? Porque tem pessoas que realmente têm que ter uma alimentação equilibrada, balanceada. Então, a gente está fazendo isso com todo carinho, com todo amor, para que as pessoas possam se alimentar, né? Então, tem proteína, tem saladas. Então, assim, realmente um restaurante para a população, para quem realmente precisa, né? E também depois eu convido você, Messias, para a gente visitar um restaurante que nós iniciamos, que é o programa Prato Cheio, né? Que é um programa que veio para, além de alimentar as pessoas que realmente precisam, as pessoas em situação de vulnerabilidade, também gerar economia local. Mas isso nós vamos, na próxima, que faço questão de te levar para você almoçar e ver o sucesso que está sendo esse programa também. Já vou reservar meus dois reais. Então, Cuiabá, o Talk Show Cuiabá Fashion Business. Parabéns, Edilson. E vamos, né? Curtir o evento, né, primeira dama? Com certeza, tenho certeza. Gente, será um sucesso. Talk Show Cuiabá Fashion Business 2023. Mais uma edição, Edilson. Mais uma edição, Messias. Qual que é a satisfação? Graças a Deus. A esses, não, Deus. Pode falar. Deus, entendeu? Não teria gás esses parceiros. Não é fácil fazer um evento dessa estrutura sem parceiro, entendeu? E conta aí a satisfação de estar recebendo as pessoas e mais um evento desse. Qual que é a magnitude? Como que é para poder organizar um evento desse? A Renata que você trouxe. Como que é? É, foi uma pesquisa, né, Messias? Não começando, assim, a escolha da pessoa para o Talk Show. Então, é tudo... Eu tenho um grupo de... Que eu gosto muito de influencers, consultores de moda e alguns empresários do ramo de moda. E aí, a gente joga alguns nomes e eu vou... Nós vamos vendo como essa pessoa, o comportamento dela mundialmente, entendeu? E aí, surgiam alguns outros nomes. Só que a Renata, ela vem trazendo algo que combina comigo. Que é essa moda comportamental, sabe? Levar a informação, levar a comunicação. E aí, eu falei, não, gente, tem que ser Renata. E aí, quando... Quando eu trouxe o Dudu Bertolini, as portas se abriram para mim em São Paulo, né? Assim, em questão da agência para trazer celebridade. E não foi difícil trazer Renata, né? A assessoria me recebeu muito bem e hoje ela está aqui em Cuiabá e é esse sucesso. O Talk Show, Cuiabá Fashion Business, trata não só... Porque muita gente acha que moda é só desfilar na passarela, apresentar o vestido, alguma roupa. Nada disso, né? Nada disso, gente. A moda era um conjunto, Messias, de tantas informações, de tanta coisa. Que nós estamos vivendo num momento de sustentabilidade. Então, a gente tem muita cautela, realmente, para falar, sabe? Sobre essa questão. A moda era isso. A moda era um comportamento de vários conjuntos que faz com que a gente para para pensar, né? Se realmente eu estou na moda, né? Porque a moda não é mais a gente carregar uma bolsa milionária na mão com uma gripe. Não é. A moda, ela traz comportamento. Por isso que o slogan desse ano é Business Trending, tendência de negócio. Está vendo aí? Cuiabá. Olha só. Talk Show Cuiabá Fashion Business. Adilson Moraes. Muito obrigada, Adilson. Eu que agradeço, Messias, você estar aqui nesse evento, junto conosco, mais uma vez. É só gratidão. Muito obrigado. Agradeço. Agora com a Maria Cristina, que é do Sinveste, Sindicato Vestuário de Mato Grosso. Ela vai falar um pouco sobre a moda em Mato Grosso, como que está hoje a atuação do Sinveste e o evento do Adilson, né, Maria Cristina? Isso. Olha, o Sinveste, ele está, junto com outras entidades, a Federação das Indústrias, o Senai, o SESI, ele está tentando, buscando trazer o desenvolvimento da moda aqui no nosso estado. Até porque o algodão tem de montão aqui, né? Então, o algodão é nosso ouro branco, certo? Então, o ouro branco a gente quer transformar ele em tecido, em fios, em tecido, e depois em produto acabado, modas, uniformes, e desenvolver e fomentar o nosso estado. Tem o pensamento de um dia que tem a indústria do vestuário aqui, Maria Cristina? Sim, nós temos contato com a Santista, a Santista já está com o propósito de colocar uma indústria aqui, tá? Já estamos em negociação junto com a Federação, estamos negociando já para a Santista vir para cá. Aí já estamos convidando também outras empresas que querem se instalar aqui no nosso estado, tá? Nós temos aí muitos incentivos, tem o PRODEIC, incentivos fiscais, temos aí a Zona Franca, a ZPE, que vai se instalar em Cáceres, né? Então, tem muitas oportunidades aqui no nosso estado. A proposta está aberta, né? Sim, com certeza. Venham para cá. Agora me conta, talk show Cuiabá Fashion Business é Dilson Moraes? Uma boa ideia, né? Uma ótima ideia, é uma forma de divulgar o nosso trabalho, que aquilo que não é visto não é quisto, certo? Então, a gente divulgando o nosso trabalho, a gente vai conseguir chamar as pessoas para cá, né? Ter esse desejo de empreender, investir aqui no estado do Mato Grosso. Sempre apoia os eventos do Adilson? Sempre apoiamos os eventos do Adilson. Senai junto com o Adilson, Fiente junto com o Adilson, Se Investe junto com o Adilson. Obrigado, Maria Cristina. Muito bem, tá? Muito obrigado. Obrigada a você. Vamos para um rápido intervalo comercial e depois o Caldeirão continua. Não saia daí! A gente escolheu não patrocinar os maiores times, nem investir em embaixadores que fingem saber apostar. Na real, sabe o que a look.bet prefere? Apostar na nossa terra e nessa gente que corre atrás da vida sem nenhum patrocínio. Porque esse é o nosso jogo. Ter a maior cotação do mundo e o pagamento mais rápido do Brasil. Para você ter diversão e dinheiro no bolso. Aposta em quem é de casa. Ser de Mato Grosso dá orgulho e dá sorte. Essa é pra você, lobisomem. Que tá um rando de fome. Tá com uma fome monstra. Entrega grátis Lelis Burger e Grill. É a melhor promoção do Brasil. Atenção, atenção, não é mais um burger. É um Lelis. Com entrega grátis pelo iFood. É um Lelis. E agora com entrega grátis. Lelis Burger e Grill. Entrega grátis ou não. Ser cidadão é se sentir parte ativa da sociedade. Ter seus direitos respeitados. E condições ideais para cumprir seus deveres. É por isso que a Assembleia Legislativa cria e fiscaliza o cumprimento de leis que representem todos os matogrossenses. Para que a cidadania possa ser vivida por completo em cada canto do nosso Estado. Atuando em parceria com os poderes públicos. Em defesa da acessibilidade e da qualidade de vida. Mais que representar. As leis são feitas para acolher. Assembleia Legislativa. Perto de você. Para a mudança acontecer. A mudança acontecer. A mudança acontecer. O esquadrão da moda não é para menos, né gente? Está hoje no talk show da Dilso Moraes em Cuiabá. E aí, que bom que você chegou que o calor está para menos, né? Gente, o calor está maravilhoso, né? Você viu? Eu acho que eu trouxe a chuva de São Paulo. O que é isso? Mas foi bom para dar uma refrescada aqui nos ares. Já cheguei animando todo mundo. É verdade. Eu soube que vocês gostam de uma chuvinha. Olha aí que gostoso. Me conta aí. Moda com calor e moda sem calor. Como que funciona? Você tem uma ideia de tudo isso? Não, eu acho que para mim moda é moda, né? Moda é você estar bem com você mesmo. Você estar realizada, feliz. E aí, a partir do momento que você está bem, pode estar quente, pode estar frio, pode ser a estação do ano que for. Você está confortável. Eu acho que é isso. Você chegou a Cuiabá. O que você viu nessa área de moda? Está legal a cidade? Muito. Eu adoro Cuiabá. A gente já vem para cá. As pessoas são receptivas maravilhosas, queridas. Energia gostosa. Aquele calor humano. Então, já faz umas três vezes, assim, mais ou menos, que eu vim para cá. Hoje, a gente foi em um restaurante super gostoso. Passei o dia com as meninas. Bati papo. Troquei figurinha. Troquei energia. Fui ao salão. Gente, vocês são demais, de verdade. Só tenho que agradecer cada momento que eu estive aqui, desde manhã até agora. Eu ficaria amanhã também, mas eu tenho que ir embora cedinho. Vocês são muito legais mesmo. Talk show de moda. Muita gente que eu perguntei para a gente. Só todo mundo acha que moda é desfilar. É vestir uma roupa, apresentar na passarela. Não é nada disso, né? Gente, não. É isso, mas eu acho que é muito além. É muito além. Eu acho que você primeiro tem que estar bem com você. Eu estava falando até ali numa entrevista. Não adianta você se vestir de moda, vamos dizer, de marcas, de cabeça ao pé, e você não estar bem e não estar confiante em não segurar esse look, né? Eu acho que o mais importante de tudo é você estar confiante com você mesma. A partir desse momento, você pode usar o que for e você vai transparecer isso para todo mundo. Quem quer ver, quiser ver a Renata, onde ela está hoje? A Renata está no Esquadrão da Moda, que passa no SBT todos os sábados, 21 horas. Espero vocês lá, hein? Ou no meu Instagram, que é arroba Renata Kirtem. Pronto, essa é Renata Kirtem. Maravilhosa. Obrigada, obrigada. Eu amei, muito obrigada. Jamile Grunvaldi, que também dita moda em nosso estado, como joia em tudo, e agora também na linha de móveis. Não deixa de ser moda. Jamile, você, como você já disse em off aqui para nós, assim quando você apoia o Adilson nesse projeto dele. Como a gente está dizendo desde o início, moda não é só desfilar numa passarela, moda é tudo, né? E ele está realizando aí esse Talk Show Cuiabá Fashion Business. E você, como patrocinadora, apoia, né? Com certeza. A Adilson é uma pessoa super engajada, né? Primeiro que ama a moda, né? Tem uma super referência no estado. Vem com esse projeto aí há muitos anos, com apoio da nossa primeira dama, né? Maravilhosa, Márcia Pinheiro. E aqui, potencializando todo esse talento que o nosso estado tem, através das influenciadoras, através das formadoras de opinião e através das mulheres que investem na moda, como tantas lojas aqui, né? Que temos. Isso é verdade. E você curte moda, Jamile? Claro. Você é daquelas que acompanha toda a tendência, que tudo que acontece, você está ali comprando algum... A tendência de hoje é essa, está você dentro. Ou você não me acompanha, não me preocupa com isso? Ah, gente. Eu amo. I'm sorry. Amo a moda. Eu acho que a moda tem tudo a ver com as nossas tendências. A moda me motiva. Eu gosto de me aprontar. Eu gosto de me sentir bonito. Eu gosto dos acessórios da príncia, é claro, né? Também acompanha a moda. Claro, com certeza. Eu acho que a moda, você vê, dita tendências em todos os setores. Então, a roupa, ela vai e conversa também com a arquitetura. Ela conversa também com o tipo de mala que você vai viajar. Então, eu acho que a gente, quando está viajando, você vai para um destino, hein, Messias? Vamos pensar, né? Você vai lá para Provence, na França. Aí, você vai lá, você vai falar, que roupa que eu vou levar? Eu não vou levar uma calça jeans, né? Uma camiseta prateada. Eu vou levar uma roupa florida, né? Uma coisa que combina com aqueles vales, assim, lindo, né? Então, eu acho que a moda tem a ver, sim, com o nosso estilo. A gente pode, sim, se permitir. E hoje, vamos acompanhar aqui esse evento lindo e se surpreender com o que a moda nos proporcionará. Obrigada, Jamile. E Talk Show Cuiabá Fashion Business. Muito obrigada. Beijinho. Sem palavras. Pelo talento, pelo apoio, por... É muito tarde, esse período não foi fácil, mas muito obrigada. Hoje, é da minha cozinha. Muito gratidão por vocês duas. Fatex e Nair. Obrigada. E aí 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 A minha família é uma família muito humilde. É, até hoje em dia, graças a Deus, está tudo muito bem. Para vocês terem uma noção, era tão humilde que a gente não tinha 10 centavos para comprar uma besteirinha nos bares, para uma bala. Eu lembro muito disso na minha infância. E quando eu tive, quando eu tinha 8 anos de idade, foi quando eu percebi que a minha vida e a vida da minha família inteira tinha mudado, assim, de vez. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri É a melhor promoção do Brasil Atenção, atenção, não é mais um burger, é um Lelis, com entrega grátis pelo iFood É um Lelis, e agora com entrega grátis Lelis Burger e Gris, entrega gratis ou no Hotel Advanced Lelis Burger e Gris Aposta em quem é de casa Olha aí quem é de casa E aí